É nesta casa alugada pela prefeitura na rua Barão do Campo Místico, número 113, no centro de Poços, perto do estacionamento do Bretas, que fica a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho. A mudança é porque a sede anterior na rua Kidauana, no Jardim dos Estados, fica em uma área considerada zona 1, que não poderia ser sede definitiva da secretaria. Mesmo assim, a SEDET ficou 14 meses no antigo endereço. Nós estamos buscando um local indefinitivo para que a gente não traga nenhum tipo de transtorno, não incomodem as pessoas. Houve aí um pedido da Associação dos Moradores do bairro Cristiano Osório, o qual o nosso prefeito Heloísio acatou e então nós estamos fazendo essa mudança indefinitiva para regularizar de vez. Ficou mais viável, mais fácil para mim, né, para se não comover até aqui, né, que eu tinha maior dificuldade, tinha atravessado a cidade inteira para ir lá para cima. Agora, aqui, ficou mais central. O secretário da SEDET, Rodrigo Reis, a partir dessa semana, ocupa interinamente também o cargo de secretário de Planejamento, no lugar de Edalmo Porto Rangel, que alegou motivos particulares e pediu exoneração. Ele sabe que terá muitos desafios na nova função. Nosso objetivo é estar lá trabalhando diariamente em favor do município, em favor das questões importantes, em favor da emissão dos alvarás de funcionamento, para que a cidade possa realmente se desenvolver, os empresários, o microempreendedor individual. Nós vamos trabalhar bastante esse ano justamente na questão também da revisão do plano diretor, procurar inserir essa atividade como prioritária e como uma atividade que nós vamos dar preferência no município e tem outras atividades, como aprovação dos projetos, enfim, tudo aquilo que tem a ver com o dia a dia da Secretaria de Planejamento, o próprio Departamento de Meio Ambiente, fortalecer essas instituições, dar condições de trabalho e estar junto deles para a gente poder resolver os nossos problemas do dia a dia.